Quinta-feira é dia de animes. Vamos explorar o universo das animações japonesas e novidades de animes. A Crunchyroll e a Sony Pictures Entertainment estão lançando o filme Spy Family Código Branco nos cinemas globais em abril, incluindo o Brasil. O filme, anunciado em novembro de 2023, terá legendas e dublages em português, com data de lançamento no Brasil em 25 de abril. A história segue Twilight, um agente designado para investigar o presidente de um partido político que forma uma família falsa com uma jovem telepata chamada Anya e uma assassina profissional chamada Yoru. No Kiyaku Battery, um novo anime baseado no mangá de beisebol homônimo, lançou um trailer de personagens em artes centradas em Haruka Kiyomine, um dos protagonistas da série. A história segue Haruka Kiyomine e Kei Kaname, habilidosos jogadores de beisebol recrutados por uma escola esportiva de elite. No entanto, opta por ingressar em uma escola comum em Tóquio, devido à amnésia de Kei e à regressão de suas habilidades atléticas para o nível de um amador. O anime estreia, a princípio, em abril de 2024, na televisão japonesa. O curta animado, original 2021, Sorairo Utility, centrado em garotas se divertindo com o golfe, será transformado em uma série de anime. A série ainda não tem uma previsão de estreia anunciada. A trama segue três jovens, Minami, uma iniciante no golfe, buscando destaque como um hobby, Haruka, uma golfista talentosa, e Ayaka, uma aspirante a influenciadora nas redes sociais, enquanto descobrem sua paixão pelo esporte. Após ter sido anunciada pela primeira vez em 2021, a série live action, centrada em Nunacolso, um derivado dos filmes de Sonic, finalmente recebeu sua data de estreia, a partir de 27 de abril de 2024, e o Paramount+. A trama da série se desenrola entre os eventos de Sonic 2, o filme, e o próximo Sonic 3, o filme. Idris Elba retorna para dar voz a Knuckles, cuja missão é proteger o planeta enquanto orienta seu parceiro humano, Wade, na arte da luta e autodefesa contra as investidas do Dr. Robotnik. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, do Hashira Trading, ultrapassou um bilhão de ienes em bilheteria no Japão em sua segunda semana, com previsão de estreia incluído no Brasil em 22 de fevereiro de 2024. O filme, uma exibição que junta o arco do vilarejo dos ferreiros e o arco de treinamento dos Hashiras, terá formato premium, a partir de 23 de fevereiro no Japão. A série segue Tanjiro em sua jornada como matador de demônios, após sua família ser massacrada, com destaque para a complexa interação entre humanos e demônios. E aqui encerramos nossa quinta-feira de animes. Se curtiu explorar o mundo dos animes comigo, não se esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum episódio.